Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula do quinto ano de adequação pedagógica. Bom, vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora Suelen. E antes da gente iniciar a nossa aula, vamos para um conteúdo... um conteúdo não! Olha eu que não falo já do conteúdo, para um recado bem importante da Ana. Você já lembrou de higienizar as suas mãos hoje? Já lavou as suas mãos? Não esqueça, é muito importante que você esteja higienizando muito bem, lavando bem as suas mãos. Esfregando bem as palmas, entre os dedos, os punhos. E após a lavagem das mãos, você não pode esquecer do álcool em gel, ok? Então agora vamos para a nossa rotina. Vamos ver o que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Olha lá! Você vai organizar os materiais, noção de volume, é o nosso conteúdo de hoje. Desafio relâmpago, também teremos hoje. E teremos uma atividade e o nosso pense rápido. Hum, quanta coisa, hein? Então agora vamos organizar os nossos materiais. Você vai precisar de um caderno ou folha para registro, um lápis de escrever, uma borracha e um apontador. Vou dar um tempo para você organizar esse material e já já eu volto. Música 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 Separou os materiais? Então agora vamos para o momento do registro. Lembrando que é muito importante que você esteja registrando durante as aulas, pois quando você precisar desse conteúdo, você vai ter todo registrado, ok? Então vamos lá, você vai colocar a data de hoje, dia, mês e ano, vai escrever matemática. Vou dar mais um tempo para você fazer esse registro e já já eu retorno. Música 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 Fizeram um registro? Então agora vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje. Noção de volume. Vamos ver o que é noção de volume? Podemos definir volume como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Então vamos ver um exemplo aqui. Olha lá. Lia comprou um aquário. Qual conjunto de jarras ela irá precisar para encher? Observe o aquário. Observe o aquário e agora o primeiro conjunto. Nós temos ali uma jarra. No segundo conjunto nós temos uma, duas, três, quatro jarras. Qual dos conjuntos a Lia vai usar para encher o seu aquário? Para ocupar todo o espaço desse recipiente? Ela vai usar o conjunto número 1 ou o conjunto número 2? Ela vai conseguir encher o aquário com o conjunto número 1 com uma jarra? Não, né? E com o número 2? Sim, porque nós temos quatro jarras e ela vai despejar as quatro jarras no aquário e vai conseguir encher o aquário. Isso é a nossa noção de volume, mas no visual. Então o conjunto que ela vai precisar para encher todo o aquário é o conjunto número 2. Mas nós temos uma outra forma também que eu vou mostrar agora para vocês, para a gente fazer o cálculo desse volume. Calculando o volume. Nós vimos no visual. Agora é um cálculo. Para a gente poder saber também o volume, nós fazemos a altura vezes comprimento vezes a largura. Esse é um cálculo que dá para ser feito também para você saber o volume. Mas esse cálculo nós não vamos fazer hoje na aula. Nós vamos trabalhar somente com o visual. Eu trouxe somente para vocês saberem que também nós temos a possibilidade de fazer um cálculo. Mas hoje nós vamos trabalhar somente no visual. Então vamos para um primeiro problema de noção de volume. Olha lá. Isa precisa encher uma jarra de suco. Quais copos ela irá precisar? Olha só. A jarra está vazia. E nós temos vários copos. Alguns estão cheios e outros estão vazios. Quais copos ela irá precisar para poder encher a jarra? Vou dar um tempinho para você tentar descobrir e já já eu volto. E aí E aí Música Música Conseguiu descobrir quais são os copos? O que nós precisamos analisar aqui? Os copos que estão cheios, são esses copos que a Isa vai precisar para encher a sua jarra. Então vamos observar os copos aqui. Copo número 1, ele está cheio? Sim, né? Ele está cheio de suco. Então vamos precisar do copo número 1. Copo número 2, ele está cheio ou vazio? Ele está vazio. Então não vamos usar o copo número 2. O copo número 3, ele está cheio ou ele está vazio? Ele está cheio de suco, né? Então nós vamos usar o copo número 3 também. O copo número 4 está cheio ou está vazio? Ele está vazio. Então não vamos usar o copo número 4. E o copo número 5, ele está vazio ou ele está cheio? Ele está cheio de suco, né? Então também vamos usar o copo número 5. E o copo número 6 está cheio ou está vazio? Ele está vazio. Então não vamos usar o copo número 6. Então quais são os copos que nós vamos usar? Número 1, número 3 e número 5. Se você falou esses números, você acertou. Então vamos para mais um problema. Olha lá. É possível despejar todo o conteúdo do copo 1 no copo 2? Por quê? Agora vamos observar os dois copos. Observe o tamanho do copo número 1 e o tamanho do copo número 2. Eles têm o mesmo tamanho? Eles não têm o mesmo tamanho. Será que se eu despejar todo o conteúdo do copo número 1 no copo número 2 vai dar certo ou vai transbordar? Vai transbordar porque ele é maior ou a gente consegue notar a diferença. Então eu não posso despejar todo esse conteúdo do copo 1 no copo 2 porque vai transbordar. Ok? Para a gente entender melhor, vamos fazer agora umas experiências. Olha lá. Então agora vamos para as nossas experiências. Primeiro aqui. Eu tenho um copo vazio e uma garrafinha que eu preenchi com esse líquido aqui, que é a água com corante. Será que eu consigo colocar todo esse líquido que está aqui dentro da garrafa, dentro do copo, sem que transborde? Será que dá certo? Vamos tentar? Olha lá. Nossa primeira experiência. Vou abrir aqui a garrafinha. E agora eu vou despejar todo o conteúdo da garrafinha no copo. E vamos ver se vai transbordar ou se vai dar certinho a quantidade. Olha lá. O corante é azul, tá pessoal? Por isso que fica assim meio azul, um azul escuro. Olha lá. Deu certinho. Mas a garrafa é maior que o copo. Só que ela é mais, ela é maior, só que ela é estreita. E o copo ele é mais largo. Por isso, mesmo eles não tendo a mesma altura, coube todo o conteúdo, todo o líquido que estava na garrafa, coube certinho no copo e preencheu o copo inteirinho. Muito legal, né? Agora, deixa eu com muito cuidado colocar aqui do ladinho. Nós vamos fazer mais uma experiência. Olha. Eu vou despejar um pouco do líquido que está na jarra nesse copo maior. E depois eu vou transferir todo o conteúdo dele para esse copo menor. Será que vai transbordar ou vai dar certinho? Vamos ver, né? Uma experiência. Olha lá. Então, vamos encher aqui o copo maior. Vamos ver se vai dar certo. Agora eu vou colocar todo esse conteúdo aqui do copo maior no copo menor. Agora vamos ver se vai transbordar. Ou se vai dar certinho, igual o da garrafinha. Então, vamos ver. Olha lá. E transbordou. Não cabe, então. Todo esse conteúdo que estava aqui, esse líquido que estava nesse copo maior, não, esse copo menor não comporta. O que é que não comporta? Não cabe. Então, todo o líquido que estava nesse copo maior, não dá para colocar nesse copo menor, porque não cabe. Então, transbordou. Não deu certo. Vamos para mais uma experiência? Então, agora, eu vou encher essa caneca maior, com o líquido da jarra, um pouco do líquido da jarra, e depois eu vou transferir para essa caneca menor. Será que vai transbordar que nem do copo? Ou vai dar certinho, igual fizemos com a garrafinha? Vamos ver? Então, eu vou colocar aqui até encher essa caneca maior. E agora, eu vou despejar todo esse conteúdo que está, essa quantidade de líquido que está dentro dessa caneca maior, dentro da menor. Vamos ver se vai transbordar, ou se vai dar certinho. Olha lá. E transbordou. Então, esta caneca pequena, menor, ela não comporta todo o líquido que estava dentro dessa caneca maior. Então, não coube essa quantidade de líquido. Acabou transbordando. Essa é uma experiência para você ter a noção de volume também. tentar transferir um líquido de um recipiente para o outro. Bem legal, né? Você pode fazer essa experiência aí na sua casa. Eu usei água, corante, copo, umas canecas e uma jarra. Então, você pode fazer também essa experiência aí na sua casa. Então, depois das nossas experiências, agora vamos para mais um problema. Olha lá. Qual conjunto de laranjas Devo usar para o recipiente ficar cheio de suco? Então, vamos ver qual é o recipiente. É um copo pequeno. No primeiro conjunto, nós temos duas laranjas. E no segundo conjunto, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze laranjas. Qual conjunto eu posso usar para encher este recipiente? Conjunto número um ou conjunto número dois? Vou dar um tempo para você tentar descobrir. Um, dois, três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu volto. Eu volto. Conseguiu descobrir em qual caixa? Se ele colocar na caixa número 1, dá certo? Ele pode colocar? Ele pode, mas ele também pode colocar a tartaruga na caixa número 2. Só que a tartaruga é pequena e ele está organizando, então não tem por que ele colocar uma tartaruga pequenininha na caixa grande. Essa caixa vai ocupar espaço com o brinquedo pequeno dentro. Então, ele pode colocar a tartaruguinha na caixa número 1, que é pequena e dá certinho, fica bem organizado. Então, já ajudamos o Caio a organizar mais o brinquedo. Vamos para o próximo brinquedo. Um avião, que também é pequeno e igual a tartaruga. E temos a caixa número 1, que é uma caixa pequena, e a caixa número 2, que é uma caixa maior, uma caixa grande. Qual das duas caixas Caio vai usar para guardar o seu avião? Vou dar mais um tempo para você tentar descobrir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Conseguiu descobrir em qual das caixas nós vamos guardar o avião? Eu posso guardar o avião na caixa número 1? Posso. Mas eu também, assim como a tartaruga, eu posso colocar o avião na caixa maior. Mas eu não preciso colocar ele na caixa maior, porque a caixa vai ocupar espaço e o avião é pequeno. Então, o certo para deixar bem organizado é usar a caixa número 1. Então, organizamos também o lugar onde o Caio vai colocar o seu avião. Então, ajudamos ele a organizar os seus brinquedos. E agora nós temos aquele momento da nossa aula bem legal. O nosso desafio relâmpago. Vamos ver qual é o desafio de hoje? Olha lá. Observando as panelas 1 e 2, em qual delas cabe mais água? Por quê? Então, olha lá. Observe a panela número 1 e a panela número 2. Elas têm o mesmo tamanho. Mas em qual delas cabe mais água? Tem uma delas que cabe mais. Vou dar um tempo para você tentar descobrir e já já eu volto. E aí E aí E aí E aí Música 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 Conseguiu descobrir em qual panela cabe mais água e porquê? A panela número 1, ela é mais larga e a panela número 2, ela é mais estreita. Mas será que cabe mais água em uma delas? Mesmo elas tendo o mesmo tamanho? Cabe mais água na número 1. Por quê? Ela é mais larga, é a mesma situação do copo com a garrafinha que nós fizemos na experiência. Ela é mais larga, então quando eu despejar, a água vai dar bastante, a quantidade vai ser maior porque ela é larga. A panela número 2, ela é estreita, então eu vou despejar uma determinada quantidade de líquido e não vai ser muito porque ela já vai subindo, já vai chegando bem no final ali, ela já vai encher. E eu vou demorar um pouco para encher a número 1 porque ela é bem mais larga. Então é a panela número 1 que cabe mais água e porque ela é mais larga. A panela número 1 é que cabe mais água porque ela é mais larga, né? A professora se confundindo. Então a panela correta cabe mais água e a panela número 1. E agora então vamos para a nossa atividade de hoje. Vamos ver qual vai ser a atividade? Registre a ordem correta dos copos do vazio para o cheio. Olha lá o que você vai precisar fazer. Observe que nós temos uma sequência de copos ali, mas não está na sequência correta. Você vai desenhar os copos na sequência correta, do número 1 ao número 6. Lembrando que é do vazio para o cheio, ok? Então eu vou dar um tempo para você fazer esse registro e já já eu volto. Um tempo para você fazer esse registro e já eu vou fazer esse registro e já eu volto. Um tempo para você fazer esse registro e já eu vou fazer esse registro e já eu vou fazer esse registro. Então eu vou fazer esse registro e já eu vou fazer esse registro. Então eu vou fazer esse registro e já eu vou fazer esse registro. Então eu vou fazer esse registro e já eu vou fazer esse registro. Então eu vou fazer esse registro e já eu vou fazer esse registro. Então eu vou fazer esse registro e já eu vou fazer esse registro. Então eu vou fazer esse registro e já eu vou fazer esse registro. Então eu vou fazer esse registro. Se você não terminou, não tem problema, depois que eu finalizar a aula você continua. Então olha lá, nós temos que colocar na sequência correta os copos. Então é do vazio para o cheio. Aumentou um pouco a gente aumentou um pouco a quantidade. Qual será o copo? Este é o copo número 4. Nós colocamos um pouco mais de líquido. Agora nós vamos colocar mais uma quantidade de líquido. Qual será o copo número 5? Este aqui, que ainda não preencheu. Nós colocamos mais um pouco, mas ainda não preencheu todo o copo. E qual será o último? O copo que está cheio, porque a nossa ordem é do vazio para o cheio. Então esta é a ordem certa que vocês precisaram registrar aí no caderno na folha de vocês. Ok? Então fizemos o nosso registro e agora vamos para o nosso momento do Pense Rápido. Tem alguns desafios dentro desse Pense Rápido. Vamos para o primeiro. Olha lá. Isa vai tomar um banho de piscina. Em qual delas ela deve entrar? Na piscina número 1 ou na piscina número 2? Pensando Rápido é na piscina número 1, né? Porque a piscina número 1 está cheia de água. E a piscina número 2 está vazia. Então ela não vai entrar na piscina número 2. Próximo Pense Rápido. Olha lá. Qual recipiente está cheio? Temos dois copos. Qual desses copos está cheio? Olha lá. Pense Rápido. Este copo aqui, né? O outro a gente consegue observar que ele está vazio. E o outro nós conseguimos observar que ele está cheio, né? Ele está cheio de líquido. Próximo Pense Rápido. Olha lá. Qual recipiente está vazio? Hum, antes era o cheio. Agora é o vazio. Pensando rápido qual é o recipiente? É o primeiro copo ali, né? A gente consegue observar que não tem líquido nenhum dentro desse copo. Ele está vazio. E o outro copo está cheio. Então, se você falou que era o primeiro copo, você acertou. Mais um Pense Rápido. Olha lá. Qual copo tem mais achocolatado? Tem um copo ali que tem um pouco. Mas tem um outro copo que ninguém tomou nada. Ele está cheio. Então, qual deles tem mais achocolatado? É o copo que está cheio, né? Dá para ver que ninguém tomou ainda. Porque no outro copo tem só um pouquinho. Então, já tomaram e deixaram um pouquinho. Então, terminamos o nosso Pense Rápido. Mas antes de a gente finalizar a nossa aula, que ela já está encerrando, vamos para a nossa rotina. Vamos ver se a gente cumpriu tudo da nossa aula de hoje. A gente organizou os materiais? Sim, né? Organizamos. Noção de volume. Foi o conteúdo da nossa aula de hoje e até com experiências, né? Foi bem legal. Tivemos o nosso Desafio Relâmpago, a nossa Atividade de Sequência e também o nosso Pense Rápido. Completamos tudo da nossa rotina. Mas antes de finalizar, olha o recado da Ana. Se você precisar sair de casa, não esqueça de usar a sua máscara. Muito importante que você não esqueça a sua máscara antes de sair. E antes de colocar a máscara, o que você precisa fazer? Passar o álcool em gel, né? Muito importante estar higienizando as mãos também. Passar o álcool em gel e coloque a sua máscara. Eu vou precisar sair, então eu também já vou colocar a minha máscara. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E nós nos encontramos na próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.